Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui na nossa série de Infamous Second Son, bora lá continuar, tá? E é o seguinte galera, a nossa missão tá lá na frente, eu vou tentar subir pelos prédios aqui pra chegar lá com mais velocidade, bora lá então. Vamos subindo. Beleza. Boa garoto. Eu tava precisando disso mesmo, sabe? E vamos colocar aqui no vídeo, né? Drenar vídeo, mais um pontinho ou lâminas com sede, requer 4 nesse cabe, né? Ok, algumas pessoas me falaram que no último vídeo eu falei que eu precisava upar a minha habilidade de fumaça pro final do jogo, mas algumas pessoas me falaram que como eu tô seguindo o caminho do bem, eu tenho que melhorar as habilidades aqui de anjo. Então, não sei, estou acreditando nisso, né galera? Tomara que seja mesmo. Opa, um drone aqui? Errei tudo, cara. Ah, falou. Bora lá galera. Tem mais um ali, mas já era, caí. Nossa, aqui tá feia a coisa nessas áreas, hein? Muito feia a coisa mesmo. Alguém me viu, eu acho. A câmera tinha me visto. Esse alarme me dá um desespero, cara. Sério mesmo. Olha como tá feia a coisa nessa área, velho. Vamos lá. E a missão é exatamente aqui. Se eu não me engano, a gente vai trocar uma ideia com o malucão lá. Ai, eu tenho que destruir a parada aqui antes disso. Tá. Tem alguém por perto, não tem? Então apareça, cara. Apareça. Cadê o maluco que tava aqui? Nossa, eu tô mais perdido que o cara, hein? Vamos lá pegar esse, pelo menos. Nossa, eu podia neutralizar ele agora que eu vi. Se suma daqui, rapaz. Já era. Ok. Vamos subir aqui. Vou ter que destruir aquela parada, né? Já era. Eu acho que... Deu boa, hein? Será que eu consigo atingir daqui, aquele ali? É. Vamos tentar. Boa, garoto. Perfeito, hein, galera. Preciso de vídeo agora pra drenar. Boa. E iniciamos aqui a missão com tranquilidade. Bora lá. Ahn... Tá, eu tenho que destruir o centro do ADOP. A missão mudou pra ali. É. Fui trollado. Ok. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui de leves. Pessoal tá frenético ali. Cara, o que que esse helicóptero está fazendo aqui? Será que a gente consegue destruí-lo? Vamos ver. Não sei se foi uma boa ideia, mas enfim, aquele eu pego, hein? Filha da mãe escapou. Que que é isso, velho? Helicópteros pra cima de mim? Boa, garoto. Nossa senhora. Tem um vídeo aqui. Tem um vídeo aqui onde que eu... Não tem. Não tem, não. Agora me lasquei. Nossa senhora. Que isso, Delsin? Vamos ficar aqui, ó. Se protegendo. E boa. Boa, garoto. Tem um vídeo aqui pra gente drenar. Perfeito. Vamos lá. Boa, garoto. Aqui. Eu achei que tinha alguém vindo pra cá. Eu acho que tem, hein? Engole essa, rapaz. Bom, o negócio vai ser descer, né, galera? Não tem jeito. Nossa, eu destruí tudo aqui, caraca. Nossa, fiquei preso. Oh, câmera chata. Meu Deus. Minha nossa, me compliquei. A coisa tá feia ali, galera. Tem muita gente. Que que é isso? Principalmente nessa área aqui, ó. De qualquer forma, tem um cara aqui. Não tem jeito. Já era esse, pelo menos. Ok. Olha lá, ó. Beleza. Beleza. Vamos lá. Apareçam. Toma. Toma. Sai daqui. Fumaça? Não. Droga. Você tá aceitando demais, né, cara? Nossa, o cara me ferrou. Ele me jogou aqui embaixo. Acabei caindo, né? Esse se ferrou. Boa, garoto. Vamos lá neutralizá-lo. Já era. Mais um que foi pra fita, ok? Nossa, acabei matando ele sem querer. Já era. Vai ter mais um aqui. Fuja. Fuja, que você não pode comigo. Tem mais um, mas ele deve tá aí embaixo, né? Ou em cima. Vamos subir. Sobe, Delsinho. Nossa, esse coitado voou longe, hein? Ok, vamos destruir aqui esta câmera. Tem uma câmera por aqui. Cadê a maldita dessa câmera? Tá ali, ó. Boa. Ah, esse aqui é o meu minigun. Vamos tomar cuidado. Mas sentrygun, sei lá como que se chama isso. Ok. Boa, garoto. Eu tô bem afim de pegar o poder de fumaça aqui, porque tá meio complicado pra mim, hein? Tem uma galerinha boa aqui, ó. Boa. 93% de controle do D.O.P. aqui. Bora lá. Faltam um pouco, galera. Não se preocupem. Boa. Boa. Drenar esse tilhaço. Olha que maravilha. Cadê essa câmera chata? Estilhaço. E tem mais alguém aqui, hein? Aí. Bom, o que eu preciso fazer agora, galera? Qual o nosso objetivo agora que a gente já limpou a área? A área restrita é o caramba. Eu tô limpo aqui, ó. Subi aqui no prédio pra dar uma olhada no geral. Não. Não é aqui em cima. Porcaria que é essa? Tá. Tá. Não é aqui também. Vamos descer. Deve ser lá embaixo, né? Pelo menos eu não tô vendo nada aqui. Opa. Ah, é um cara que tá ali. Está dominado já. Ué? Mas que coisa? Não tem nada aqui? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ahn. Beleza. Início da missão é por aqui, mas eu não tô achando, galera. Que coisa, não? Tá, vamos dar mais uma olhada lá pra cima. Beleza, galera. Será que é isso? Que eu tenho que destruir? Vamos ver. Tá pitando a parada, hein? Bom, já tá tudo destruído aqui e abriu. Beleza. Beleza. Ok. Comando móvel do DUP destruído, galera. Finalmente, hein? Bora lá então pra nossa missão. Exatamente aqui. Aqui não é. Aqui é a secundária. É aqui, galera. Bora lá então. Troca. Ei, Hank. Hum? Escuta, garoto. Eu andei pensando. Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal... Tá. Olha. Foi mal por aquilo. Não, eu só ia dizer... Tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei. Bom, eu preciso que você me ensine mais um. Você conseguiu fugir da torre dela. Como passou pelas barricadas elétricas? Tem um transformador num telhado no caminho que tem que ser desligado. Mas isso não vai ser tranquilo. Ela blindou tudo e botou metade da tropa do DUP de guarda. Tup, mas talvez se a gente trabalhar junto... Aí minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar. Escuta, nós temos motivos pra ir até Augustine. Ela tem algo que cada um de nós quer. Mas tem que ser do nosso jeito, não do dela. A gente tem que tirar ela do castelo e trazer pra fora. Pra termos chance. Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A Fete e o Eugene. Eu acho. Enfim, o DUP pegou eles. Que? Foi a pouco. Foi toda aquela comoção de antes. Acho que ela precisou pegar eles pra compensar eu ter saído. Ela tá mandando eles pra aquela plataforma de concreto gigante do DUP entre as duas ilhas. Temos que ajudar. Tem um pier na frente daquela plataforma. Me encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Caramba, galera. Ferrou, hein? Fete. Eugene e Fete. Eu soube, eu soube. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha, acabar com os dupes que estiveram de guarda e aí... Nelson, eu andei pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal. Porra, Red, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número. Só para libertar uns bioterroristas. Red, eu... Eu sou policial. Eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samun Bay. Fidel, sim. Cuidado com o Hank. Eu não confio nele. E nem eu. É, galera. Agora... A coisa ficou... Tensa. Capturaram os nossos amigos. E aí? E aí? Red, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por... Por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim. Então... O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Pensei que vocês podem fazer aquela coisa... Com fumaça. Valeu. E distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco pra irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Porque sou policial. O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei. Se você roubar um barco... Vou ter que te prender. Ah, ele prende. Mesmo. É. Ah... E vejo vocês lá dentro, então. Falou? É. Vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, Agustine vem correndo. Vamos. Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem. O que aconteceu? Eu vi Agustine matar você na... O que você viu com ela calando a minha boca? Grande diferença. Não tinha que ter trazido policial, cara. Foi um erro. Ha, engraçado. Ele disse o mesmo de você. Beleza, galera. Alguns estilhaços por aqui. Bora lá. Tô indo, calma. Tá aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tenho certeza disso. Aí, quando eu tava na torre, via umas coisas. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora, dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agustine. Vamos nessa. Bora. Nossa. Eu preciso do poder de fumaça. E aí? Pera lá, cara. Eu vou pegar a fumaça aqui e já volto. Ali tem um carro, então... Ah, missão não concluída. Poxa, eu só vim pegar o poder de fumaça. Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Agustine vem correndo. Vamos. Eu sei que você vê ou não. Vou, cara. Mas espere. Eu vi a Agustine matar você, Ana. O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande de Deus. Aí. Ah, fala sério. Não tinha que ter trazido o policial, cara. Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Agustine vem correndo. Vamos. Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Agustine matar você, Ana. O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. Não tinha que ter trazido o policial, cara. Foi um erro. Engraçado. Ele disse o mesmo de você. Tá aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tenho certeza disso? Ah, tinha aqui. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora. Dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agustine. Vamos nessa. Bora lá, galera. Dei bobeira aqui, mas tudo bem. Nossa, cara. Você quase me matou. Bora lá. Ok. O plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Agustine vem correndo. Tem que ser rápido. Esse concreto é bem grosso. Vamos ter que trabalhar. Ha-ha. O que eu disse? Foi mal. Não confiei em você. Exatamente. Já era. Boa, Delsin. Não acredito que estamos quebrando isso. Guarda um pouco para o Deupê. Caraca, ele está insano, hein, galera? Que que é isso? Boa, garoto. Esses Deupê são sacos. Vou te ensinar a mexer comigo. Boa. Já era. Tem mais alguns aqui. Se sumam. Adeus. Errei os dois tiros. Que mancada. Vamos ficar escondidos aqui, galera. Não tem uma fumaça para drenar daqui, não? Isso aqui é por causa do que, imbecil? Já detonou ele. Caraca. Velho, o cara me jogou na água. O cara me jogou na água. Eu vou te ensinar a mexer comigo. Agora eu já peguei os esquemas aqui. Agora eu já peguei os esquemas aqui. Agora eu já peguei os esquemas aqui. Ah, de novo, velho. Poxa. Sangue no zóio, galera. Esses Deupê são sacos. São mesmo. Eu só estou começando. Toma. Toma, rapaz. Está achando que é o quê? Cansei dessa palhaçada. Cansei. Toma isso. Tem um que ficou para trás aqui. Deixa eu pegar ele. Vou te ensinar a mexer comigo. Boa, garoto. Vamos lá. Ih-hoo. Nossa senhora. Eu achei que eu podia com ele. Foi tenso aqui, hein? O que você ganha mexendo com o primário, otário? Toma cuidado com esse. Vamos lá. Bom, tem fumaça para eu drenar por aqui, né, galera? Eu vi. Está aqui, ó. Isso aqui é por causa de quem, imbecil? Boa. Agora é só neutralizar ele lá. Eu vou lá. Ih, já era. Boa. Bom, bora lá. Nossa, me ferrei, hein? Me ferrei legal aqui. Boa. Toma. Se rendeu, é? Bora lá. Você já era. Bora lá. Juntos ninguém vai nos parar. Precisamos de todos para pegar algo estímulo. Venha. Vamos, cara. Boa. Boa. Olha, como você... Vamos, ela deve estar chegando em seguida. Se ficar aqui, vai morrer. Calma, cara. Eu caí. Não, não. Vamos, ela deve estar chegando. Vamos, ela deve estar chegando aqui. Vem aqui, Lota. Vamos ver se poder você ganha. Droga. Boa, garoto. Boa, garoto. O quê? O quê? Eu não confiei em você. Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho. Só para ter certeza. Ah, moça. Quando meu irmão descobriu o que você fez... Ele vai. Ele vai fazer o quê? Nossa. Gostei de ver, hein? Ah, podia ter me acertado. É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta. Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Por aqui, te dou cobertura. Caraca, agora vai ficar tenso essa parada, hein? Red, ela ainda está viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto. O que aconteceu? É uma armadilha. O Hank nos trouxe até aqui para Agostini nos matar. Ai, caramba. Eu falei. Droga, eu não entendo por que ele faria isso. Porque ele é do mal. E caras do mal fazem isso. Você pode ter superpoderes, mas não ia doer dar ouvidos para o seu irmão de vez em quando. Ué, como que eu vou subir lá? Não é para subir, né? Para vir por aqui. Ok. Se isso é rápido, eu não posso enfrentar Agostini assim. Vamos lá, recupera a vida. Boa. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Boa, garoto. Vamos lá. Desculpe, estou sem granadas. Vamos fazer do jeito tradicional. Como assim? Põe as mãos aqui em cima. Não se mexa. Nossa. Eu sabia que não era confiável. Ok, você tinha razão. Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui. Aham. Bom, já que estamos aqui, devemos salvar aquelas duas pessoas. Como é que você vai atirar a gente daqui? Eu vou ter que atirar em você. Tem cara de um daqueles planos do policial. Eu estou até começando a gostar do policial. Para que atirar? Ai, merda. Cuidado. Nossa. Pare a... Deixe o meu irmão e faça sua fatia. Não. Merda. Reggie! Filho da puta! Nelson! Nelson! Olha pra mim! Você tem que me soltar! Não! Eu consigo! Agora não podemos deixar isso aqui em você também! Tenho tanto orgulho de você! Sempre tive! Não! Reggie! Eu te amo, cara! Não! Coro! É para você! Vai! É para você! Não diga que você saiu!